Literalmente, a saúde brota da natureza. Imagine num domingo comum, você sai para dar uma volta, sai para fazer uma corrida no parque, e aí resolve sentar-se num momento como esse. E, ao sentar-se, parece que tudo aqui é igual, tudo é planta, tudo é verde. Mas se você tiver o olhar um pouquinho mais apurado, você vai perceber que, literalmente, a saúde brota da natureza. Veja, nesse pedacinho de chão, nós estamos sentados aqui no parque, e eu identifico pelo menos cinco plantas medicinais, cada uma delas com uma aplicação diferente, e que, para a imensa maioria das pessoas, não passa apenas de plantas. Me permitam alguns exemplos, só para você ver, do que eu estou falando. Deixa eu apresentar para vocês aqui uma planta. Esta planta, que vocês estão vendo aqui com essas hastes, ela se chama tansagem, ou tanchagem, ou até mesmo, algumas pessoas chamam de tranchais. Esta planta, ela tem uma característica de combate às infecções, de uma forma geral, muitíssimo poderosa. É uma das plantas usadas pela Organização Mundial da Saúde para conter uma série de epidemias pelo mundo. Esta plantinha, se você usar tanto as sementes, quanto as folhas, ou até mesmo as raízes, para você fazer infusão, ou seja, você aquece a água, põe ali a planta macerada e deixa ela descansar um pouquinho. Você, usando ela como forma de gargarejo, ela tem uma poderosa ação adstringente, ou seja, esse muco que se forma na garganta quando a gente está com gripe, quando a gente está com algum tipo de resfriado, quando você tem faringite, laringite, e assim por diante. Se você fizer gargarejo com essa planta, a ação dela faz com que você espectore isso. Então aqui nós temos a tansagem. Se vocês olharem aqui neste pedacinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta plantinha aqui, se você focar aqui você vai ver, esta plantinha aqui é chamada de dente de leão. ela produz uma flor característica amarela que quando está madura, ela vai formar, como vocês podem ver aqui, essa espécie de uma bolinha de pelos aqui, quando você está madura e solta, o vento leva embora. O dente de leão é o que as pessoas chamam de punk. O que é uma punk? Uma planta alimentar não convencional. Punk. O dente de leão é usado hoje, o extrato de dente de leão é usado hoje como forma de combate às células que são cancerígenas. Então, por ser uma punk, por ser uma planta alimentar, você pode tirar as folhas dela e temperar na sua casa como salada. As pessoas comem isso daqui, né? Isso aqui está fácil, está aí no gramado da sua casa e você não sabe. Deixa eu mostrar para vocês uma outra punk que está aqui e que às vezes as pessoas também não sabem. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pezinho. Vou tirar o pezinho daqui para poder mostrar para vocês. Isso aqui é azeven. Essa aqui também é uma punk. É uma planta que você pode tirar as folhas, mastigar as folhas, extrair o suco dela. Se quiser, pode consumir ela inteira ou se quiser, você pode jogar fora. Esta planta, o azeven, ela tem uma característica que ela faz, além de ter todos os minerais, muita coisa interessante, ela é uma planta revigorante. É uma planta que se você consome ela, você vai ver que os teus níveis de energia sobem imediatamente. Então nós temos já três plantas aqui. Nós já falamos da tançagem, nós já falamos do pente de leão e agora nós falamos do nosso azeven. Eu vou falar para vocês de uma outra plantinha que também está aqui no meio e que é muitíssimo usada hoje por pessoas que têm algum tipo de dificuldade com o açúcar ou problemas de diabetes, que é a nossa famosa tiririca. Tiririca que infesta aí a nossa grama. Então deixa eu mostrar para vocês aqui um pezinho de tiririca. Olha aqui, eu vou achar ele com flor aqui para vocês verem. Essas folhinhas mais alongadas e lisas com essa florzinha amarela característica aqui. Isso aqui é a tiririca. A tiririca, se você arrancar o pezinho da tiririca, esta basezinha que você está vendo aqui, ver se a câmera consegue focar, esta basezinha aqui, ela pode ser consumida. Olha, isso aqui é macio, é gostoso, chega a ser docinho. E a tiririca, de uma forma geral, normalmente a gente consome mais essa partezinha do caule dela aqui, ela pode ser utilizada, então, como eu disse, no controle da diabetes. Então o consumo constante e contínuo dessa plantinha ajuda a regular os níveis de glicose. E a última planta que eu quero mostrar para vocês é uma planta muitíssimo conhecida. Tenho certeza que você já pisou nela inúmeras vezes sem saber da propriedade que ela tem. A grama. Então se vocês olharem aqui, entre as plantas, você tem a grama. A grama, se você também tirar esse talinho com uma tiririca, e consumir essa parte do talinho, ou das raízes da grama, até mesmo o chá da grama, ou consumida in natura, ou consumida dessa forma de chás, a grama é um poderoso depurativo. Então as pessoas usam muito a grama, o chá da grama, ou o consumo desse talinho da grama, por exemplo, para quando você tem pedra no rim, para quando a gente apresenta pedra na vesícula, para quando você tem algum tipo de situação que necessite, né, que você faça esse processo de depuração. Então a pessoa que tem sangue sujo, que se chama, né, muito carregada de toxinas, você pode fazer aí esse chazinho da grama, uma vez aí por semana, num litro d'água, e tomar sem problema nenhum. Tá bom? Então está aí a nossa dica desse dia maravilhoso, a saúde brota da natureza. Grande abraço a todos e até a próxima!